Será que, de fato, lá no céu tem um altar e as almas ficam ali embaixo, gritando, gritando, gritando pra Deus? Todo o restante do sangue do novilho, ele derramará na base do altar de sacrifício, que está à porta da tenda do encontro. E o Senhor responde, O que você fez, Caim? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Hoje eu gostaria de falar sobre um texto muito polêmico, em que, no livro do Apocalipse, é claro, esse texto afirma que há almas debaixo do altar que clamam a Deus implorando por livramento. Como entender isso? Será que, de fato, lá no céu tem um altar e as almas ficam ali embaixo, gritando, gritando, gritando pra Deus? Nós vamos ler esse texto e vamos explicá-lo. O texto polêmico está em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e em diante. Eu vou ler pra vocês de acordo com o que está aqui na Nova Almeida atualizada. Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Em primeiro lugar. Se esse texto de Apocalipse está ensinando que existem almas debaixo do altar, ali, clamando por Deus, esse texto vai contra até a doutrina daqueles que acreditam na imortalidade da alma. Eu vou explicar por quê. Eu não penso assim, mas pelo menos aqueles que não concordaram comigo, argumentavam assim, Não, eu creio que o crente, quando morre, a alma dele vai até Deus e Deus está guardando esse crente. Bom, em primeiro lugar, eu apontei ali a dificuldade teológica. Se a alma já está com Deus, pra que a ressurreição da carne? Que Paulo fala que os ressuscitados terão corpos. Se a pessoa não dorme no pó da terra até a volta de Jesus, pra que ela precisa ressuscitar na carne se ela já está na glória do Pai? Pra que que na volta de Jesus vai ter a ressurreição dos mortos, descrita em Tessalonicenses, se a pessoa já está com Cristo? Tá bem? Então a gente tem que levar em consideração isso. A Bíblia não pode se contradizer. Outra coisa que nós devemos levar em consideração. Se a pessoa já está com Cristo na glória, e esse é um texto que comprova isso, então ela não deveria estar clamando por justiça, porque ela já estava indicada. Ela já está com Cristo na glória. Ela morreu, mas a alma dela já está diante do Senhor. Mas se a alma dela, diante do Senhor, continua clamando por justiça, que paraíso é esse no qual os crentes entram, que a angústia deles não passa depois de estar lá. Porque estas almas aqui de Apocalipse, elas continuam clamando, clamando, até quando, ó soberano, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então significa que aqueles crentes que morreram em Cristo, mártires, que o caso são mártires, mesmo depois de estarem na glória com Cristo, eles ainda ficam angustiados, clamando por vingança? É meio estranho isso. Então, ao invés de simplesmente ler o texto literalmente e falar é assim, acabou, vamos interpretá-lo. A Bíblia não entra em contradição. Vamos ler três passagens aqui, que deixam bem claro qual que era a ordem de Deus a respeito da situação dos mortos, ou como é que os crentes deveriam lidar com isso. Vamos primeiro para o livro de Deuteronômio, capítulo 18, versos 9 a 12. Deuteronômio 18, se você tiver uma Bíblia aí, você pode acompanhar comigo, tá bom? Já vou ler várias passagens para você aqui. Deuteronômio 18, 9 a 12. A Bíblia diz assim, olha, Deuteronômio 18, 9 a 12. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não existem entre vocês quem queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, necromante é quem consulta os mortos, praticante da magia ou quem consulte os mortos. Só ele foi o necromante, e ainda quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então Deus abominava quem consultava os mortos. Aí você pode dizer, não, mas João não consultou os mortos, Deus que lhe mostrou os mortos. Mas de qualquer maneira, seria incoerente da parte de Deus proibir os hebreus de consultarem os mortos e mostrar para João visão dos mortos. É meio incoerente isso. Outra passagem, Levítico 19, verso 31. Levítico 19, verso 31. Vou ler também essa passagem aqui. Levítico 19, verso 31. Diz assim, olha. Não se voltem para os necromantes, nem os adivinhos. Não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Necromantes é quem tem qualquer tipo de contato com o morto. Tá certo? Necromante. Ele tem qualquer tipo de contato com o morto, com o morto já no mundo do além. Se João não consultou, mas teve contato com mortos, isso faria dele um necromante. Tá bom? Desculpa que aquela hora eu falei necromante, eu estou lembrando o sobrenome de um teólogo que há muitos anos eu li, não sei porque o nome dele veio à cabeça. Mas João não poderia ser alguém com contato com os mortos? Terceira passagem que eu gostaria de ler para você. Essa passagem também para mim é a mais importante. Isaías, capítulo 8, versos 19 a 21. Isaías, capítulo 8, versos 19 a 21. Diz assim, olha. Isso aqui é até importante porque vai me definir quem é o verdadeiro profeta. Quando disserem a vocês, consultem os médiums, consultem os médiums e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Então Deus deixa bem claro aqui que jamais deveriam ter entre o povo de Deus qualquer tipo de médium ou pessoa que consulte os mortos ou tenha contato com aquele mundo dos médiums, mundo dos mortos, que era comum da prática dos babilônios. Isso está na Bíblia, tá bom? Agora, tudo bem. Se a Bíblia proíbe isso, o que Deus mostrou para João ali? Irmãos, agora eu vou tomar licença para ir para o famoso contexto que alguns acharam desnecessário, que eu estou fugindo do texto da Bíblia para falar de coisa secular. Não. Esse contexto esclarece a Bíblia. Existem várias categorias na Bíblia que nós devemos levar em consideração e uma delas é a expressão idiomática. Algumas palavras, em algum idioma, têm um sentido mais forte do que no nosso. Por exemplo, Por exemplo, em português, a palavra manga significa tanto a fruta quanto uma parte do vestuário. Eu vou arregaçar as mangas aqui, olha. Então, em português, a palavra manga precisa de um contexto, porque ela pode significar tanto uma coisa quanto outra. Em hebraico, a palavra alma, nefesh, ela não significa, de maneira nenhuma, em hebraico, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, ela não significa nefesh, em hebraico, é um fantasminha que pode viver fora do corpo. Aliás, eu tenho livros aqui de muitos teólogos não adventistas que afirmam exatamente o que eu estou falando. No Antigo Testamento, não tem como você falar que a alma é uma entidade que vive fora do corpo. E quando eu estou mencionando o Antigo Testamento, é porque eu quero fazer referência ao hebraico. E o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Olha o que diz a enciclopédia judaica. Eu anotei aqui e fiz uma colinha aqui para ler para vocês. Eu estou lendo a enciclopédia judaica. Sentido da palavra nefesh, ou alma, em hebraico. Alma significa a vida. A vida. E a enciclopédia continua dizendo assim. A vida, em hebraico, a alma da carne está no sangue. Aí ela cita Levítico, capítulo 17, verso 11, e o versículo 14, que a Bíblia realmente fala. porque a vida do ser está no seu sangue. E lá no hebraico diz a alma do ser. Quer ver? Vamos ler essa passagem aqui. Eu acho que compensa. Levítico, capítulo 17, Levítico, capítulo, é a enciclopédia hebraica que está dando esse texto aqui. Levítico 17, versículo 11. Olha o que diz aqui a Bíblia. Vamos ver. 17, verso 11. Porque a vida no hebraico está a alma porque a vida da carne está no sangue. E no hebraico está assim. A alma da carne está no sangue. Essa correlação entre alma e sangue que a enciclopédia judaica me dá é importante porque no Apocalipse vai mencionar a alma dos mortos junto ao altar. Guarde essa informação porque depois eu vou voltar a ela. Então, vou continuar. Olha, o sangue do mesmo é um com a vida dele. Mesmo dos animais, a mesma coisa é dita. A vida, isto é, a alma de toda a carne é o seu sangue. E o sangue é a vida. Deuteronômio 12, 23. E aqui também faz uma comparação com Gênesis, capítulo 9, versículo 4. Gênesis, capítulo 9, versículo 4. Assim diz a palavra de Deus. carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, vocês não devem comer. No hebraico está carne, basar, com a sua nefesh, vocês não devem comer. Então, vocês notem que interessante. A palavra alma muitas vezes é traduzida na Bíblia como vida, vida. E ela é uma palavra sinônima a sangue, sangue. Então, alma, em hebraico, nefesh, que às vezes alma pode ser garganta também, pode ser hálito, pode ser vida, mas alma também pode ser sangue, em hebraico. Porque aqui diz, a alma, perdão, carne com a sua vida, isto é, com o seu sangue. Perceberam? É como se eu falasse assim, olha, fruta com a sua sacarose, isto é, com o seu açúcar. então, estou falando duas palavras sinônimas. Então, já aprendi o que? Que alma, nefesh, em hebraico, pode ser vida ou pode ser sangue. Aprendeu isso? Ok. Outra coisa interessante que a gente aprende da forma dos judeus mencionarem é que eles têm uma expressão idiomática que é o seguinte, é uma crença hebraica, está aqui na enciclopédia também, que se o sangue fosse coberto com terra, haveria silêncio. A gente vê isso, por exemplo, em Jó, capítulo 16, verso 18, vou ler para vocês, Jó 16, verso 18, ó terra, não cubra o meu sangue e não deixe o meu clamor ter lugar de descanso. Olha o que que Jó falou, e Jó está falando em forma poética, isso é importante, ó terra, não cubra o meu sangue e não deixe o meu clamor ter lugar de descanso. Gente, esse texto de Jó é muito parecido com o das almas debaixo do altar. Novamente, vou ler para vocês, Jó 26, 21, perdão, Jó 16, 18, ó terra, não cubra o meu sangue e não deixe o meu clamor ter lugar de descanso, o meu clamor, terra, meu sangue. Isaías 26, 21 também diz, a terra também revelará o seu sangue e não cobrirá os seus mortos. Ezequiel 24, verso 7. A essa suposição antiga, há uma alusão também de Hebreus, capítulo 12, verso 14, que diz, o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Sangue que fala melhor do que o de Abel. Sangue, vida, alma. Três palavras sinônimas na mentalidade dos Hebreus. e a gente vê que o sangue, isto é a vida, isto é a alma, coberta de terra, significa que houve silêncio. E Jó pede, né, que a terra cubra o seu sangue e não deixe o seu clamor ter lugar de descanso. A gente vai para Hebreus 12, verso 14, e fala, o sangue da aspersão que fala melhor, um sangue que fala, uma vida que fala, uma alma que fala. Aí, com isto em mente, eu tenho que levar em consideração uma outra coisa importante no texto bíblico, prosopopeia. Rodrigo, o que significa essa palavra, esse palavrão prosopopeia? Prosopon, em grego, significa face. Prosopopeia é quando você atribui fala e sentimentos a objetos inanimados. Tá certo? Prosopopeia, nas línguas, de modo geral, significa quando você atribui fala e sentimento a objetos inanimados. Por exemplo, é como se eu dissesse assim, meu coração pula de alegria quando eu vejo os teus olhos. Meu coração pula de alegria, quer dizer, coração não pula de alegria como se fosse uma criança. Isso é uma prosopopeia, tá certo? Quando Jesus falou o seguinte, ainda que eles se calem, as próprias pedras clamarão, estrela é outra prosopopeia, pedras não clamam. Quando as estrelas da alva juntas cantavam, estrela não canta, aquilo ali é uma prosopopeia. Outro exemplo, quando você vai para Lamentações 2, verso 8, lá fala assim, os montes, os muros de Jerusalém se angustiarão e as paredes da cidade serão angustiadas. Muro não angustia, cidade não angustia, parede não angustia. Então, a Bíblia está repleta de expressões que são prosopopeias. Quer exemplo de prosopopeia no Apocalipse? Quando você vai para Apocalipse capítulo 20, verso 13, olha o que diz aqui, Apocalipse 20, verso 13, Apocalipse capítulo 20, verso 13, vou ler para vocês aqui, olha, diz assim, o mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. E quando você vai para o verso 14, também continua, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Peraí, peraí. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre? Então, a morte e o inferno agora são duas pessoas que recebem o juízo de Deus e são lançadas no lago de fogo e enxofre? Isso aqui é uma prosopopeia. O inferno não é uma pessoa para ser lançada no lago de fogo e enxofre? A morte não é uma pessoa para ser lançada no lago de fogo e enxofre? O mar, a morte e o inferno não são pessoas para entregarem os mortos que neles estão. Isso tudo é prosopopeia. Eu cometeria um erro crasso se eu pegasse essas passagens agora e interpretasse literalmente, eu quisesse provar agora que a morte é uma pessoa, que o inferno é uma pessoa, porque a Bíblia fala que o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo e enxofre. Isso é prosopopeia. Semelhante as pedras clamarão. A prosopopeia, você pode pegar comentaristas até não adventistas, admitem que Apocalipse capítulo 5, ao falar das almas, Apocalipse capítulo 6, perdão, ao falar das almas debaixo do altar no quinto selo, ali está usando uma prosopopeia. Quando o João fala vi as almas dos santos clamando debaixo do altar, ele está falando eu vi a vida dos santos ou eu vi o sangue dos santos. Lembra que a palavra nefesh significa tanto vida como alma como sangue? Lembra disso? Mas alguém pode falar mas Rodrigo, João escreveu em grego, ele não escreveu em hebraico. Tá certo? Mas João mesmo escrevendo em grego, ele tinha uma mentalidade hebraica por detrás dele. Tanto é que os autores, os especialistas em Novo Testamento reconhecem o que chamamos de hebraísmo. Uma forma de se expressar que mesmo escrevendo em grego, estava usando o hebraico como pano de fundo. Então João estava falando literalmente de uma prosopopeia simbólica no Apocalipse. A vida dos santos, dos mártires clama debaixo do altar. A alma deles clama, o sangue deles clama na base do altar. E por que que João usou então essa figura de linguagem? Então já que ele não estava falando das almas, era uma prosopopeia, por que que João usa essa figura de linguagem? Aí que é interessante. Quando você vai na doutrina do santuário no Antigo Testamento, quando Deus tinha o ritual do santuário, você lembra, no santuário você tinha a tenda, o santuário, com lugar santo e santíssimo, na frente do santuário você tinha a pia de bronze e mais à frente você tinha o altar de sacrifício, o altar de sacrifício. E todos os dias quando o sacrifício era feito no altar, sabe o que que acontecia com parte do sangue dos animais? Eu vou ler pra você. Levítico capítulo 4, versículo 7. O sacerdote também porá um pouco daquele sangue, lembra que em hebraico sangue é sinônimo de néfesh, alma e vida? O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar de incenso aromático diante do Senhor. o altar que está na tenda do encontro. Todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar de sacrifício que está à porta da tenda do encontro. Então lá dentro do santuário ele colocava nas pontas um pouquinho do sangue do animal, mas o que sobrava ele derramava na base do altar. Então se o altar estivesse em pé assim, deixa eu me... aqui é um colírio, não se importem com isso aqui não. Se ele estava aqui nessa base, aqui o altar, era na base que o sacerdote deveria derramar o sangue. Na base o sangue era derramado o sangue da vítima. A Bíblia não fala o que acontecia com esse sangue aqui na base, só fala que todos os dias ele derramava o sangue aqui na base. E o que eu tenho em Apocalipse? A mesma visão agora de uma maneira simbólica. Na base do altar do santuário celestial, João vê o sangue das vítimas clamando até quando ó santo e poderoso não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aquele sangue que estava clamando ali estava clamando como a expressão que Jó usará que eu falei com vocês quando Jó diz, eu vou repetir de novo o texto de Jó ó terra não cubra o meu sangue não deixe o meu clamor ter lugar de descanso. Ou ainda outra passagem importante Hebreus 12 verso 14 o sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel e por que essa referência ao sangue de Abel? Simples porque lá no livro do Gênesis logo depois que Caim mata Abel no primeiro homicídio o Senhor vai em busca de Caim e Caim pergunta assim acaso sou eu guardador do meu irmão? Estou lendo Gênesis 4 verso 10 e o Senhor responde o que você fez Caim? a voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim a voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim prosopopeia o sangue de Caim derramado ali perdão o sangue de Abel derramado ali clamava por justiça diante de Deus simbolicamente é claro porque o sangue de Abel não estava gritando Senhor vinga 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 não o sangue estava derramado ali mas aquela cena de maneira simbólica era uma demanda por justiça o sangue e até interessante a voz do sangue de Abel clama na terra uma simbologia essa mesma imagem Deus transportou para o santuário quando o sacerdote deveria derramar na base do altar o sangue da vítima e transportou de novo para o Apocalipse capítulo 6 quando João novamente vê na base do altar o sangue a vida dos mártires também clamando ali para o Senhor querendo a justiça e não que tem almas realmente fazendo isso lá no céu perceberam? esse é o sentido daquele clamor esse é o sentido daquela passagem e não que há almas de fato literalmente debaixo de um altar gritando viu justiça vingança justiça vingança vingança que seria uma imagem completamente estranha até para quem crê na imortalidade da alma eu já falei se você insistir que esse texto é uma prova de que as almas depois que morrem vão direto para Deus então você tem que admitir que você acredita que mesmo os santos que já estão na glória continuam sem descanso clamando a Deus por vingança porque depois que eles clamam é que a cada um é dado uma vestidura branca e diz que repousem um pouco mais de tempo até que se complete o número dos seus irmãos colapose e vamos lá